Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jéssica Balut, sejam muito bem-vindos! Estamos aqui para mais um dia alegre de vídeo, que felicidade você que tá aí chegando da aula, chegando do trabalho, precisando de um momento pra relaxar, esse momento é nosso. Há um tempo, o pessoal começou a me mandar Instagram, Twitter, minhas redes sociais que tão aparecendo aí na tela. Jés, eu descobri que tu estás no Ekinator, eu te achei no Ekinator. Meu Deus, tu tá muito famoso porque tá em negócio de Ekinator. Pra quem não sabe, o Ekinator é um site que ele basicamente lê teus pensamentos, né? É entre um milhão de aspas. Você chega lá com alguém em mente, ele vai te fazendo pergunta, tu vai respondendo sim, não, talvez, sim, não, talvez. E no final ele descobre a pessoa que tu estás pensando. Pois bem, vocês sabem que eu gosto de um desafio. E hoje, ao invés de eu me desafiar, eu vou desafiar o Ekinator. Eu quero ver se ele vai adivinhar as pessoas que a gente vai jogar aqui na roda. Então se você quer ver o resultado dessa grande disputa, já se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. Eu realmente não sei o que que tá fazendo na tua vida. Se você ainda não tá inscrito no maior canal sobre musicais da América Latina, já vai deixando um gostei, me segue lá nas redes sociais. E vamos ao que interessa. Preparados então? Vem comigo. Ok, vamos começar então. Eu pensei numa pessoa muito fácil pra gente começar, Thaisa. Lima ou não, Miranda? Não, não, não. Eu tinha pensado na Camila Cabelo. Camila Cabelo é fácil, gente, ó. Nem precisa ser o Ekinator pra adivinhar que eu tô pensando na Camila Cabelo. Eu quero ver a facilidade que ele vai descobrir. Vamos lá então. Joga. O seu personagem conhece você? Ainda não. Não. O seu personagem é um youtuber? Não. O seu personagem usa roupas masculinas? Ela é livre, né? Mas tá, vai. Deve ser... Eu vou botar não sei, que eu quero dificultar pra ele. O seu personagem tem cabelos? Camila. Tem, inclusive, no sobrenome. Sim. O seu personagem faz parte de um desenho japonês? Puta, quando eu achei que ele tava chegando. Não. O seu personagem é do gênero feminino? Sim. O seu personagem é brasileiro? Não. O seu personagem é de um jogo? Não, só o jogo que ela faz comigo. O seu personagem vive da música? Sim. É fuleiro, é fuleiro. O seu personagem mora na Coreia do Sul? Tava tão perto, Thaisa. Não, brother. Seu personagem tem mais de 24 anos? Eu não sei. Peraí, deixa eu pesquisar. Pesquisa pra mim. Vixe pro meu cabelo... Gente, enquanto eu te pesquiso, eu só queria falar pra vocês que o meu objetivo de vida é ser tão livre quanto o meu cabelo. 22 anos. 22 anos. Ok. Seu personagem tem mais de 24 anos? Não. Seu personagem é um bom lutador? Não, brother. Seu personagem tem mais de 18 anos? Sim. Ih, ele tá me enrolando, eu tô achando, Thaisa. Seu personagem já fez parte de um grupo musical? Shit. He knows. Sim. Ah! Seu personagem faz parte do Fifth Harmony? Calma, calma, calma. Existiam 5 pessoas no Fifth Harmony? Sim. Ele tem olhos azuis ou verdes? Nenhum dos dois ela tem olhos castanhos, não é isso? Não. Vou responder não. Seu personagem é cubano? Cacete. Sim. Ah, ele vai acertar agora. Camila Cabelo! Ih, 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 yes! Ó, mas vou falar, eu achei que ele demorou. É, eu achei que... Demorou, pô. Camila Cabelo é uma pessoa que tá em alta, entendeu? É muito óbvio alguém chegar aqui jogando o nome dela. Ah, é babaca, eu sei aqui, Neitor. Tenta te achar aí, irmã. Me achar? Tu achas? Eu acho. Bora lá em Tec, Neitor. Se eu me achar aqui, eu realmente vou ficar me achando. Porque eu tô no mesmo nível de Camila Cabelo, né? Achou a Camila Cabelo, vamos lá. Seu personagem é brasileiro? Sim. Ih, já chegou perto. Pau. Seu personagem é do gênero feminino? Sim. Seu personagem tem mais de 23 anos? Sim. Já conheceu você? O que eu respondo agora? Não, não me conheceu. Eu sou fã da Jessica Balou. Gente, não, não se conheci. Seu personagem é um estudante? Não mais. Seu personagem é mãe? Realmente. Seu personagem é um youtuber? Sim. Seu personagem faz vídeos de jogos? Não, anjo meu. Seu personagem tem cabelos pretos? Não. Seu personagem é um computador? Bicho, pra onde esse cara tá indo? Não, brother. Seu personagem é ruiva? Não. Ih, tá se distanciando. Seu personagem mora no Rio de Janeiro? Não, brothers. Seu personagem já casou? Gente, será que eu tenho uma coisa que eu queria comentar com você? Não. Seu personagem tem um cachorro de estimação? Também não. Seu personagem trabalha em um bar? Não. Ih, ele tá com raiva. Olha a cara dele. Ele tá chateado. Ai, tu não tá descobrindo. É, você não tá descobrindo. O seu personagem é amigo seu? Não. Seu personagem namora alguém famoso? E aí eu não vou poder responder. Vou botar não sei. Seu personagem é do Vaticano? Não, amor. Seu personagem faz parte de Aika Online? Eu não sei nem o que é isso, hein? Eu realmente não. Seu personagem tem cabelo loiro? Bicho, qual o problema com o castanho? Cabelo longo? Sim. Seu personagem é uma cantora? Não. Seu personagem é bom de bola? Realmente. Seu personagem faz parte de Super 11? Caraca, achei que era depois das 11. É, não. Seu personagem tem cabelo escuro? Sim. Seu personagem tem netos famosos? Netos? Netos? É, irmã. Tua idade já tá... Teu cabelo branco já... Nem foi engraçado, gente. Não. Seu personagem faz tutoriais de maquiagem? Não. Cara, ele tá muito longe. Seu personagem faz vídeos de trollagem? Realmente não. Seu personagem tem tatuagens? Só tem uma, né? Aquela que não sabe mais onde tatuou. É. Olha o braço errado. Sim. Sim, brothers. Seu personagem mora em Dubai? Bicho, quando eu acho que ele tá chegando perto. Não, amigo. Seu personagem é humilde? Que? Sim. Seu personagem faz parte de uma dupla? Não. Seu personagem é virgem? Que isso? Do nada. Do nada. Do nada. Jogou pra... Irmão, corta aí. É... Não. O seu personagem tem uma irmã mais nova? Sim. Já namorou algum cantor? Não. O seu personagem é famoso pelos chutes fortes? Não. Gente, ele não vai adivinhar que sou eu. O seu personagem faz vídeos sobre a Disney? O seu personagem já foi a Disney? Seu personagem é irmão mais velha? Sim. Descavalute! Oh my God! Tem foto minha! Dá uma foto que eu tô rindo com 16 graus. Cara, o que que tá acontecendo? Caraca! Agora sim, papai. Agora o Ekineto ganhou um pouco do meu respeito. Vai, Daysa. Me dá mais, me dá mais, me dá... Será que ele adivinha a personagem agora? Elfaba. 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 O seu personagem é brasileiro? Não. O seu personagem é do Japão? Não, mas não é longe, mas também não é tanto. O seu personagem é real? Não. O seu personagem tem cabelo? Tem um negócio com cabelo, né? Sim. O seu personagem é do gênero feminino? Sim. O seu personagem é de um jogo? Não, hein, brothers. O seu personagem é loiro? Não, também. O seu personagem é de um filme? Ainda não. O seu personagem faz parte do desenho animado? Não, também. O seu personagem faz parte de uma série de TV? Não. Põe um musical de palco, imbecil. O seu personagem existe na vida real? Já disse que não. O seu personagem é de um livro? Hum, é. É, né? Tem livro de Wicked. Sim. O seu personagem tem poderes? Sim. Chidasa. O seu personagem é autêntico? Sim. O seu personagem morreu em uma explosão nuclear? Não, amor. O seu personagem faz parte de Dance Moms? Não. O seu personagem é a única mulher de um grupo? Também não. O seu personagem é o personagem principal do trabalho em que ele aparece? Sim. O seu personagem produz eletricidade? Não é o Pikachu, babaca. O seu personagem é um estudante? Ela começa sendo estudante. É. Mas como que eu respondo isso? Ah, põe que sim. Eu vou até não sei. O seu personagem lutou contra criaturas do mal? Não sei. O seu personagem faz parte de uma história em quadrinhos? Não. O seu personagem faz vídeo de slime? Não. Ela é o slime. É pra... O seu personagem é um mago ou um feiticeiro? Acho que pode dizer que sim, né? Sim, sim. O seu personagem faz parte de Is One? Não sei nem o que é isso, moço. Errou, babaca! O personagem do seu livro? Estou errado. 1 a 0 pra mim. Continua assim. Eu vou te dar mais uma chance. O seu personagem é ruivo? Não. Ele sempre vem com essa. O seu personagem já foi paquerado por você? Ah, gente. Claro que não. O seu personagem faz parte de uma guilda de magos? O que é guilda? Bota aqui não. O seu personagem conhece fadas? Sim. Sim, sim, sim. O seu personagem tem um gato? Não. O seu personagem vai à escola? Lá vai, a escola no início. Tem cabelo escuro? Sim. Por favor, o seu personagem é uma princesa? Não. Tem mais de 18 anos? Aí eu vou ter mais de 18 anos? Ah, não sei. Sim, vai um ataque sim também. O seu personagem é vampiro? Não, brother. O seu personagem é uma bruxa? Sim. O seu personagem é negro? Aí... É verde hoje. Tipo assim, já que existem várias elfas, né? Mas a personagem em si, não. O seu personagem faz parte de Stardust? Não. O seu personagem criou alguma teoria também? Não. O seu personagem combate o mal? Aí lascou, porque ela é considerada o mal, né? Pelas pessoas. Coloca... Não sei. O seu personagem é uma fênix? Não. Brilha no escuro? Questionável. Ela brilha em todo lugar. Ela brilha em todo lugar, ô babaca, que é que, né? Então eu vou botar aqui, não. O seu personagem desenha bem? O que ele tá falando, mano? Não. Gente, nem ele sabe o que ele tá falando. Ele não sabe, mano. Ele deve estar pensando, sei lá, na Maria Braga, sabe? Ele não sabe o que ele tá falando. O seu personagem é um adolescente? Não sei. O seu personagem tem uma irmã? Sim, é a Nessa Rose. O seu personagem faz o papel de um estudante? Por que sim? Ah, eu não vou ver, sim. O seu personagem é todo azul? Não tá perto, fresco. Não. Não, é verde. Verde. O seu personagem participa de uma série? Tava perto demais, não. Nessa Rose! Puta! Ele bateu na trave! Não é a Nessa Rose! Gente, a Nessa Rose, pra quem não sabe, é a irmã da Elphaba. Estou errado. Eu vou te dar mais uma chance. Seu personagem faz parte de divergente... Pixo! Seu personagem usa uma varinha? Não. Seu personagem te admira? Não, mas deveria. Seu personagem é apaixonado pelo protagonista? Não! Ela é a protagonista. Seu personagem mora nos Estados Unidos? Não, meu amor. Mora em Negódiose. Seu personagem vive com sua própria mãe? Não, também. Seu personagem é um desenho? Não. Seu personagem é uma menina? É. Usa um disfarce? Não, né? Já matou alguém? Aí é relativo. Relativo. Não sei. Cabelo loiro? Não. Seu personagem usa óculos diariamente? Não. Seu personagem faz o seriado? Não. Nem joga The Sims. Nem dança música latina. Seu personagem é do bem? Eu desisto. Eu desisto, Thais. Porque isso é relativo. Pra mim, sim. Mas ela é vista como vilã, então... Não sei. Seu personagem é uma mulher bonita? Sim. Seu personagem faz parte de uma série de livros? Sim. Aparece em um filme? Aparece, né? No Mágico de Oso. Seu personagem pode controlar o clima? Sim. Que ela faz a casa voar, lembra? Lena? Ah, eu desisto. Tá errado, entendeu? Não é. Você está errado. E eu não quero continuar, seu babaca. Você não sabe quem é Elfaba. Quem é? Nome. Elfaba. Elfaba de Wicked. É isso. Bravo, você me venceu. Põe na tela, põe fogos, põe uma música de vitória e me entrega um Oscar no final. É isso que eu quero. Eu venci o Ekinator, então eu mereço respeito. Se vocês gostaram desse vídeo, coloca aqui nos comentários pra gente fazer mais vezes. Tu queres um parte 2, aí quem sabe vocês não podem sugerir também tema de personagem, nome de artista. Agora sim, só parênteses. Eu me achei no Ekinator e não achou a Elfaba. Caraca, meu. Drop the mic. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um gostei aqui embaixo que me ajuda muito. Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. E fica de olho porque tem muita coisa legal vindo por aí. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Um beijo até o próximo e... Tchau! Quanto ela tem de altura? 1,58. Minha altura? 1,58? Cabe certinho. No meu abraço. Que isso, amor. Que isso, pô.